A gente ajuda as outras mães aqui no Poupa Tempo, tanto as mães que vêm fazer o serviço, quanto as que estão aqui trabalhando com a gente. A gente procura se ajudar mutuamente, né? Eu gosto de agregar, eu gosto mesmo de ajudar, proteger, cuidar. É muito bom. Eu agora, nesse momento que eu vivendo, a gente começa a compartilhar várias coisas. E às vezes até com o próprio cidadão, assim, a gente começa a compartilhar umas coisas. Ai, como é que você vai cuidar? Ai, você vai cuidar desse jeito. Então, pra mim é muito importante estar aqui trabalhando e também tendo próximas pessoas também pra compartilhar esse momento. O que eu puder fazer pra agilizar o atendimento, ou até mesmo conseguir um atendimento, né, um agendamento, faz o possível. Eu me coloco mais no lugar das mães que vêm até aqui. Como eu vim hoje tirar da minha filha, né, um novo RG, que agora tem uma nova atualização, né, na RG, com todos os dados. O Poupa Tempo é um lugar onde facilita muito a vida de todas as mães, né, de todos os seres humanos, né. Uma mãe tem muito orgulho do serviço e eu espero que ele também cresça, assim, também, tendo orgulho de trabalhar e ajudando as pessoas. Música 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 Música